Olá, a recuperação judicial da petroleira OGX do empresário Ayke Batista pode afetar a imagem do Brasil no exterior? Este é um dos temas da edição internacional desta semana da agência Senado. Senadores de oposição temem que o fato afugente novos investimentos do Brasil. Por sua vez, os governistas duvidam que a crise no grupo de Ayke contamine as expectativas a respeito da economia brasileira. As relações do Brasil com a Venezuela também são tema em destaque nesta edição. O senador Paulo Bauer criticou a demora do governo de Caracas de pagar o que deve às portadoras brasileiras. Por outro lado, o plenário do Senado aprovou o projeto de resolução que oficializa o grupo parlamentar Brasil-Venezuela. A iniciativa foi do senador Mozario do Cavalcante. A edição internacional da agência Senado vai ao ar todas as sextas-feiras, sempre em inglês e espanhol. Espero que você tenha uma boa leitura.